O Domitira, sabe o que acontece? O Sene é aquele treinador que está conseguindo irritar a torcida até quando vence. Imagina quando perde. Outro dia o Flamengo ganhou do Cuiabá, mas a torcida estava cuspindo o Marambondo, com razão, porque o Flamengo jogou muito mal no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ser pressionado pelo Cuiabá. Enquanto o Fluminense, mais uma vez, dominou, 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 chutou, sei lá eu, 21 bolas. Na verdade, dessas 21, só duas foram realmente perigosas. Um chute do Bruno Henrique que o Marcos Felipe espalmou e uma cabeçada do Gustavo Henrique na trave. E depois, nos últimos 15, 20 minutos, o Roger mexeu no time, melhorou o Fluminense. E o Rogério Sene mexeu no time e piorou o Flamengo. E aí ganhou o Fluminense. Então a torcida realmente está querendo matar o Rogério Sene. Eu acho até que ele corre um sério risco se ele perder feio para o Atlético Mineiro agora no meio de semana. Não custa lembrar que foi exatamente depois de uma goleada sofrida diante do Atlético Mineiro que o Domenech Torrent, o antecessor dele, foi demitido. Então já existe um clima de muita satisfação dentro do clube com ele, o Domitila. Dele com os dirigentes, inclusive, porque ele acha que os dirigentes já deviam ter atendido os pedidos de reforços dele. E dos dirigentes com ele, pelo trabalho, pelas substituições mal feitas, pela dificuldade de enxergar o jogo e até pela uma certa arrogância nas entrevistas. Você vai ver as entrevistas do Rogério Sene, ele não parece um técnico incomodado com a derrota. Ele está muito mais preocupado em se justificar, em dizer que ele treina as finalizações, que os jogadores perdem, enfim, transferindo a culpa. E isso, decididamente, não está caindo muito bem na avaliação do pessoal lá da Gávea, não.